No vídeo de hoje nós vamos mostrar aqui como que tá o meu setup hoje e nós vamos fazer aqui uma arrumação desse setup. Vou mostrar aqui pra vocês basicamente o que a gente utiliza no dia a dia e o que nós vamos fazer pra fazer um upgrade. Primeiramente, nós vamos arrumar, que como vocês podem ver aqui agora tá com bastante coisa pra arrumar. E depois a gente vai fazer o planejamento do setup, mostrar pra vocês o que a gente vai adquirir pra melhorar o setup. A gente vai criar aqui, nesses locais aqui, cenas pro canal, pra gravação de vídeo e etc. Então hoje basicamente o que eu vou mostrar aqui pra vocês é o que a gente utiliza no dia a dia, tá? Então nós temos aqui o nosso MacBook Air com o chip M1. Então esse aqui é o nosso notebook que a gente utiliza no dia a dia. É a versão básica de 256 GB e 8 GB de memória RAM. Mas é o suficiente, já tá atualizado agora pro macOS Ventura, até trouxe um vídeo aí pra vocês pra mostrar. Então a gente tá utilizando ele aqui no dia a dia, utiliza pra fazer os vídeos e etc. Aqui nós temos também o nosso Galaxy Tab A7 Lite. Como vocês podem ver, geralmente eu consumo mídia com ele. Ali tem a nossa central ali de carregamento, mas eu vou mudar ela de posição. Vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer. E aquelas duas luzes vão ir pra outro local, onde vai ficar o nosso estúdio de gravação, por assim dizer. Aqui nós temos uma impressora Epson. Nós temos aqui um modzinho onde a gente utiliza aqueles tanks de tinta, pra não precisar ficar substituindo os cartuchos. Então esse é o nosso setup hoje. Eu vou fazer a organização desse setup. Vou mostrar aqui pra vocês a visão geral. Ali embaixo tem alguns notebooks, alguns computadores antigos, que inclusive a gente vai fazer vídeo aqui no canal, mostrando pra vocês. Essa é a visão que a gente tem. Mostrando pra vocês. Então a gente vai fazer aqui essas alterações. Depois a gente vai fazer um outro vídeo de planejamento. E já já eu mostro pra vocês como que ficou esse setup inicialmente. E depois como que ele vai ficar. E depois como que ele vai ficar aqui no canal, mostrando pra vocês. E depois como que ele vai ficar aqui no canal, mostrando pra vocês.